Para quem está desempregado não dá para ficar parado. Todo dia é dia de procurar trabalho, principalmente em época de crise. Em São Paulo, o Centro de Solidariedade ao Trabalhador quebrou a tradição e decidiu abrir as portas hoje, véspera de feriado. Uma oportunidade para quem enfrenta a difícil tarefa de procurar emprego. Para essas pessoas, hoje e amanhã são dias comuns. Desempregado tem jeito, né? Não tem feriado? Não tem feriado. Se para a maioria é período de descanso, para eles a rotina não muda. Acordar cedo e procurar uma chance no mercado de trabalho. Está bem difícil, porque eles querem ir pelo menos com seis meses de experiência. Eu não tenho. O que vier para mim está ótimo. Roberto está há quatro meses sem emprego. Dos antigos patrões, ouviu que a crise lá fora era a responsável pelo corte da vaga. Trabalhava em empresa de aço, aí falo que era a crise mundial do aço. E mandaram embora. Hoje, sem dinheiro, aceita qualquer oportunidade. Para isso, acordou bem cedo e precisou de disposição. Acordei era às cinco e meia da manhã, saí de casa às seis e meia, vinha andando a pé. Quanto tempo? Duas horas e meia andando. E por que não veio de ônibus? Porque não tenho dinheiro. É difícil, ainda mais depois de tanto esforço, não conseguir nenhuma chance. O mercado está mais fechado. Entre contratações e demissões, nos últimos três meses, é como se quase 60 mil postos de trabalho tivessem desaparecido no país. Na semana passada, mais de oito mil pessoas passaram horas numa fila de três quilômetros em Mauá, na Grande São Paulo. Todos em busca de uma das 120 vagas de emprego oferecidas pela prefeitura. A crise na economia também chegou aqui. Enquanto o número de vagas caiu 30% do início do ano para cá, a procura de candidatos aumentou 20%. Resultado, a concorrência está mais acirrada. E não se deve perder nenhuma oportunidade. Por isso, o Centro de Solidariedade ao Trabalhador, depois de três anos sem abrir as portas nas vésperas de feriado, hoje resolveu ampliar as chances. E já fez a diferença na vida de muita gente. Camila é exemplo de que véspera de feriado pode ser um bom dia para conquistar o tão sonhado emprego. Selecionada para uma das 1.500 vagas de telemarketing, passou hoje mesmo por uma avaliação e saiu contratada. Não esperava, né? Para mim, uma ansiedade, nossa, uma emoção muito grande. O empregador diz que em momentos de crise, as oportunidades são para todos, sem preconceitos. O nosso segmento está forte, quer dizer, a gente trabalha principalmente calcado na indústria financeira, que já está começando a enxergar uma luz lá fora e os crescimentos estão vindo. A rotatividade na área é grande, então a gente normalmente contrata bastante gente mesmo. O Centro de Solidariedade ao Trabalhador, no bairro da Liberdade, em São Paulo, tem 8.500 vagas, com salários que vão de 450 a 3 mil reais. Quem estiver interessado, precisa levar RG, CPF, carteira de trabalho e um certificado de escolaridade. São Paulo tem mais seis feriados em dias úteis. Nós não podemos fechar o posto de jeito nenhum. Para essas pessoas que estão desempregadas, isso vai fazer toda a diferença? Muita diferença, né? Então é sempre uma oportunidade, é um dia a mais que ele tem para conseguir o valor máximo da vida dele, que é o trabalho.